A primeira questão é uma questão de uma matéria nova que entrou há pouco tempo na EAR. Tá? Essa matéria entrou há pouco tempo na EAR, a questão número 1. Ela fala sobre física moderna. Beleza? Então, não sei aí se você já está estudando mais tempo e pegou essa matéria, está em dúvida, mas é que eu vou falar o que é muito comum cair nos concursos e o que eu acho que a EAR pode cair. Tá bom? Então, para resolver essa questão, uma coisa eu tenho que saber. É o OMLUXGAMMA. Tá? Eu tenho que saber desse bisu aqui, que é o bisu do OMLUXGAMMA. O que é o OMLUXGAMMA? É um jeito de você decorar para onde aumenta a frequência e para onde aumenta o comprimento de ondas. Tranquilo? Então, isso aqui são ondas eletromagnéticas. Não, para aí. Isso aí não são ondas eletromagnéticas. Isso aí são letras. Vocês vão ver. Isso aqui está em ordem. As ondas eletromagnéticas e está na ordem de menor frequência para maior frequência. Tranquilo? Menor frequência para maior frequência. E essa frase ajuda você a lembrar. Então, imagine o pessoal de Minas. Cadê os meninos aí para me ajudar? Eu lembrei da galera de Minas para poder gravar esse bisu aqui. OMLUXGAMMA. OMLUXGAMMA. Tá? Então, o que é o bisu do OMLUXGAMMA? Aqui são ondas de rádio. M de micro-ondas. Esse I de infravermelho. Esse L de luz visível. E aqui dentro de luz visível eu vou dar um outro bisu para vocês. Esse U de ultravioleta. Esse X de raio X. E esse GAMMA de raio GAMMA. Tá? Então, a partir desse bisu, gente, a gente sabe que daqui para cá a frequência aumenta. Aqui é menor frequência e aqui é maior frequência. Tá? Já o comprimento de onda, ele é o contrário. O comprimento de onda é daqui para cá. Então, o LAMBDA aqui é o que tem menor LAMBDA e aqui é o que tem maior LAMBDA. Tá? Frequência. Menor frequência, onda de rádio. Maior frequência, raio GAMMA. Comprimento de onda. Menor comprimento de onda, raio GAMMA. Maior comprimento de onda, onda de rádio. Então, através desse bisu do OMLUX GAMMA, eu consigo gravar essa sequência com mais tranquilidade. Até agora, todo mundo de boa? Todo mundo já está sáculo isso daqui? Alguém vai falar para mim, esse bisu dá para ajudar você a gravar? Tranquilo? Para esse lance de frequência e comprimento de onda, eles são inversamente proporcionais. São, tá? Eles são inversamente proporcionais. Vai LAMBDA ferida. Esse V é a velocidade da luz, aqui é o comprimento de onda e aqui é a frequência. Como esses dois estão do mesmo lado e eles estão se multiplicando, mostra que eles são o quê? Inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, quanto maior a frequência de 1, menor o comprimento de onda. Então, é assim que a gente monta para poder não esquecer. Todo mundo foi? Tranquilo? A gente está com o Felipe na sala? Está aí na área, Felipe? Ele foi e saiu. Então, gente, de boa por enquanto? Então, aqui a gente tem a fórmula do BNB ferida e aqui a gente tem a ordem da menor frequência para a maior frequência das ondas eletromagnéticas. Vamos agora ver a questão, como ela fica tranquila agora, galera? O Sol emite uma pluralidade de ondas eletromagnéticas, tá? Uma escorinha. Daí ultravioleta às ondas de rádio. Então, de ultravioleta às ondas de rádio. Essas ondas eletromagnéticas, cujo vetor é o fóton, o fóton significa luz, tá bom? Ou seja, onda eletromagnética. Eles se movem com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Todo mundo sabe disso, né, gente? Que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E passando isso para o sistema internacional, fica 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Tá? 5, 0 mais 3, 0 do K dá 8. 10 à oitava. Fechado? Aí, continuando a leitura. Considerando a faixa de luz visível do espectro eletromagnético, considerando essa faixa aqui de luz visível, do espectro eletromagnético, temos as cores mais quentes, amarela ao vermelho, e as mais frias, verde ao violeta. Eu vou destrinchar para vocês a luz visível, tá? Lembrando que a luz é energia radiante, quanto pontinho, pontinho, comprimento da onda, pontinho, pontinho, será a frequência e será a quantidade de energia. Então, o que ele quer saber na questão? Ele quer saber quanto maior um, menor o outro. Tá? Então, vamos lembrar aqui sobre luz visível. Luz visível. Contra esse eletromagnético e dentro da luz visível, a gente tem o V, A, A, V, A, A, V. Esse primeiro V é de vermelho. Quer gravar? Qual é o time de futebol mais rápido do mundo no momento? Qual é o time de futebol mais rápido do mundo? O melhor time do mundo? Mais rápido. Flamengo. Então, o Flamengo é o primeiro da lista, tá? Aí, bota o vermelho um pouco mais claro. Ele fica alaranjado. Pega o alaranjado e bota mais claro. Ele fica amarelo. Se eu estou falando de amarelo, eu lendo da seleção brasileira. Se tem amarelo, esse V é de verde. Se eu tenho um amarelo e verde, esse outro A é de azul. Esse aqui é o nosso anil. E esse V é do nosso violeta. Então, dentro aqui das luz visíveis, eu tenho vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, se eu perguntar para vocês agora, tá? Repare que está na ordem de frequência também. Maior frequência, menor frequência. Desculpa, menor frequência, maior frequência, tá? Está na mesma ordem de frequência aqui. Quem é que tem maior frequência, gente? Micro-ondas ou a cor verde? Quem é que tem mais frequência? O micro-ondas ou a cor verde? Quem é que me responde? Micro-ondas ou cor verde? Cor verde, porque faz parte de luz visível, tá? Que eu tenho mais frequência. Quem é que tem mais frequência dentro da luz visível? O azul ou o vermelho? Quem é que tem a maior frequência? O azul ou o vermelho? Todo mundo se perde aqui, ó. É de baixo para cima. Então, olha só aqui, ó. De baixo para cima. Então, vou perguntar novamente, hein? Uma galera aí acertou. Quem é que tem maior frequência? O azul ou o vermelho? Consegue ver agora? Quem tem maior frequência é o azul, entendeu? Então, vermelho tem a menor frequência que o azul dentro da luz visível. Todo mundo entendeu isso? Então, a ordem seria onda de rádio a menor, micro-ondas, infravermelho, e aí depois, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Depois do violeta, ultravioleta é maior, raio-x é maior ainda, raio-gama é maior ainda. Sempre daqui para baixo, daqui para baixo, a gente tem menor frequência para maior frequência. Todo mundo foi de boa? Todo mundo conseguiu entender? Tranquilo? Então, agora, olha o que a questão está falando. Quanto maior o comprimento de onda, menor será a frequência. Tem essa resposta? Tem. Olha a letra D. Quanto maior o comprimento de onda, Quanto maior o comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Ou, você pode também falar de outro jeito. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Por quê? Porque você acabou de falar para mim que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Então, completando a lacuna I, ou é quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, que pode ser a letra D, ou quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda, que pode ser a letra B ou C. Todo mundo entendeu? Então, ficamos com a B, C ou D. A A está fora. Só vou adiante agora se todo mundo falar para mim que entendeu como completar essa lacuna I. Eu tenho que achar uma lacuna que seja inversamente proporcionais, comprimento de onda e frequência. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, certo? Pode ser a B. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, pode ser a C. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Pode ser a D. Todo mundo de boa? Agora, para a energia. Na física moderna, a gente tem essa fórmula aqui. Energia é igual a HF. Energia é igual a constante de Planck vezes frequência. Gente, pare de estudar o que não vai cair na sua prova. Você não precisa agravar essa constante de Planck, tá? Se ele pedir, ele vai dar na prova para vocês a constante de Planck, tá bom? Ah, para, como é que você sabe? Porque até na HF ele dá, até no I, ele dá essa constante de Planck, tá bom? Mas o que a ER vai cobrar daquilo? Ela vai cobrar que a energia de uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Ou, quanto menor a frequência, menor a energia. Agora que a gente vai ver a resposta certa. Olha só. Letra B. B de Brasil. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Tá certo. E menor será a energia. Não, não. A energia e a frequência são diretamente proporcionais. Então, se a frequência é menor, a energia tem que ser menor também. Se a frequência é maior, a energia tem que ser maior também. Então, vamos para a letra C. Quanto menor o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, botei aqui ao contrário, agora que eu fui ver. Quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência e maior é a energia. Sim, comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. E, frequência e energia são diretamente proporcionais. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior a energia. Então, a letra C é que está C. Agora, a letra D está errada. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e maior a energia. Não, teria que ser menor a energia. Então, joga no teu bizu que isso a EA pode cobrar. E quem me conhece sabe. Se eu falo, cai. Quem é novato aí que está dando a aula a primeira vez comigo, conversa com o pessoal aí depois. Caraca, o pará falou e caiu. Bizu, magia negra? Não. Saber conhecer a prova. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra C, C de campeões. Agora, eu quero a interação de vocês. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte da matéria? Eu quero que vocês saiam dessa questão sabendo fazer isso daqui. Imagina, homilux, gama, que aqui é a menor frequência, aqui é a maior, e que o comprimento de onda é inversamente proporcional. Que dentro da luz visível tem o VA, VA, V, A, V, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. E que na ordem da frequência, o vermelho tem a menor frequência, e o violeta tem maior frequência. Tanto que violeta é perto de ultravioleta, tá? Ultra, maior. E que você saiba que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, e que frequência e energia são diretamente proporcionais. Eu quero que vocês saibam dessa aula com essa visão. Todo mundo tranquilo? De boa? Todo mundo safo? Podemos passar? Alguém quer colocar alguma coisa? Show, Jotas. Jotas, primeira aula dele. Tá achando aí, Jotas? Tranquilo? Pra você aí? Turola, Thaís, Tainá, Sidney, Sara, Nicole, Mateus, Letícia, Jota, João, Jade, Gabriela, Esté, Eduarda, Letícia, tem um desconhecido aí? Depois você fala pra mim seu nome, por favor. Desconhecido, não fique como desconhecido entre a gente. Cíntia, todo mundo de boa? Show. Posso apagar, então? Posso apagar? Apaguei, hein? Lembrando que depois, esse vídeo vai ficar disponível lá no YouTube pra vocês, tá bom? se chegar uma quantidade também de participante, tá? Vamos aí com uma meta, vou ficar sabendo a meta daqui a pouco, pra ver se vai ser colocado lá ou não. Quem aí já participou da plataforma visural ou da plataforma física dinâmica? Quem aí já foi assinante ou é assinante da plataforma visural ou da plataforma física dinâmica? Show. Turolinha, eu! Show, Thaís, obrigado. Não dá pra ficar sério. Vamos pra questão número 2? Questão número 2 é da outra matéria nova, tá? MHS. Essa questão, ela é bem maldosa, tá? Então, de repente, você pode ter alguma dúvida, eu quero que você fale pra mim, tá bom? Um corpo oscila em torno de um ponto em movimento harmônico simples de amplitude de 30 centímetros. Então, gente, essa é uma matéria nova aonde a gente trata aqui de um corpo que oscila em torno de um ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma mola, eu tenho um bloco e nesse ponto O a mola não está nem esticada e nem contraída. fechou? Aí, ela tem aqui uma oscilação em torno desse ponto de equilíbrio. Começa a oscilar. Quando ela está em A, ela está na sua elongação máxima. Ela está o máximo esticado possível. A gente chama de elongação. quando está nesse outro A aqui, ela tem a sua elongação mínima. Ela está totalmente comprimida. Como aqui é zero e eu oriento minha trajetória para a direita, eu chamo aqui de deformação positiva para poder mostrar que ela está esticada ao máximo. E aqui eu chamo de deformação negativa para poder mostrar que ela está contraída ao máximo. tranquilo, gente? De boa? Até agora? Quando ela fica oscilando e ela fica muito aqui comprimida, ela fica com uma energia potencial elástica máxima. Tá? Porque ela está contraída ao máximo. quando ela fica aqui esticada ao máximo, ela também fica com uma energia potencial elástica máxima. Tá? Porque ela está esticada ao máximo. Tá bom? Quando ela está aqui no ponto zero, ela fica, deixa eu só mudar de cor aqui, ela fica com uma energia cinética máxima. Nesse ponto aqui, gente, anota aí no seu visor, é onde ele tem a velocidade máxima. Aqui tem a velocidade igual a zero e aqui tem a velocidade igual a zero. Por que aqui tem velocidade igual a zero? O jeito fácil de lembrar é quando ele muda o sentido. Veio, esticou, 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 mudou o sentido, velocidade zerou. Comprimiu, 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 mudou o sentido, velocidade zerou. Quando chega no equilíbrio, é quando ele tem a velocidade máxima. Tá? Velocidade máxima, energia cinética máxima. Velocidade igual a zero, deformação máxima, energia potencial elástica máxima. Deformação igual a zero, deformação máxima desse lado, energia potencial elástica máxima desse lado também. Todo mundo entendeu? Uma mini aula, tá, de energia e velocidade em torno de um ponto. Tranquilo, gente? De boa? Todo mundo lembrando aí? Lembraram? Lembraram, sabiam? Lembrando ou já sabendo? Fala pra mim, fala, Gabriela, seja bem-vinda, Gabriela. O que que o exercício vai falar? Antes do exercício falar, vamos pensar aqui. Como é que se calcula a energia potencial elástica máxima? A energia potencial elástica máxima é K ao quadrado sobre 2. Lá em energia mecânica seria KX ao quadrado sobre 2. Só que quem é X? É a deformação. E aqui a deformação a gente chama de amplitude. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, se você quiser calcular a energia potencial elástica máxima, é só você fazer isso daqui. Beleza? Só que quando ele está aqui, a energia potencial elástica máxima, ela é igual também à energia mecânica. Porque a energia mecânica se conserva. Então, como aqui eu só tenho potencial elástica, aqui eu tenho a energia mecânica. Então, para calcular a energia mecânica, basta usar esse conhecimento aqui. Então, toma aí, Maralô, entendi. Essa forma é para calcular a energia potencial elástica máxima, sim. Mas ela também serve para calcular a energia mecânica. Por quê? Porque a energia se conserva. Entenderam isso? Não vou sair daqui enquanto a maioria não colocar sim, sim, entendi, entendi, entendi. Show? Tranquilo? Vamos explicar de novo. Isso aí que eu quero, tá? Então, vamos lá. Quando a mola está contraída ou esticada ao máximo, eu tenho energia potencial elástica máxima. Como é que se calcula a energia potencial elástica? Kx². Mas o que que é o x no MHS? É a amplitude. Então, a energia potencial elástica máxima, a maior deformação, é o K² sobre 2. Todo mundo entendeu que essa fórmula é para calcular a energia potencial elástica máxima? Todo mundo entendeu? Show! Agora eu vou responder a pergunta da nossa guerreira Letícia. Aqui não tem atrito. Se não tem atrito, essa energia se conserva. Entendeu? Se não tem atrito, essa energia se conserva. Como assim? Parar? Se aqui eu tiver 10 J, quando ele passar por aqui também vai ter 10 J, quando ele tiver nessa parte aqui também vai ter 10 J. A única diferença é que aqui eu tenho só potencial elástica, aqui eu tenho só cinética, aqui eu tenho só potencial elástica e aqui no meio eu vou ter potencial elástica mais cinética. Mas se eu somar, continua dando sempre o mesmo valor. Lembrando que eu estou usando esse 10 J como exemplo. poderia ser 50, 80, depende do exercício. É só para mostrar para você que em qualquer ponto a energia mecânica sempre é a mesma. A soma da energia cinética mais potencial elástica sempre é a mesma. Entenderam? Tranquilo? Agora, outra parte da explicação. Se essa fórmula calcula energia potencial elástica máxima. E aqui, a minha energia mecânica é somente ela, então eu posso calcular a minha energia mecânica também por esta fórmula. Então, esta fórmula me dá energia potencial elástica máxima e essa fórmula também me dá energia mecânica. entendendo? Show, gente? J positivo. Externa botou sim ali. Tranquilo, então? Então, o que tem em fórmula de obisú? K ao quadrado sobre 2 calcula a energia potencial elástica máxima e calcula a energia mecânica em qualquer ponto. Foi? Tranquilo? Show? Show, Tainá. Pegou no folha errado. Então, vamos agora ver o exercício? Um corpo oscila em torno de um ponto em MHS de amplitude 30 centímetros. Olha que legal, ele deu amplitude. Vale 30 centímetros. O valor absoluto da elongação do movimento no instante que a energia cinética é 3 quartos da energia mecânica. Ele quer saber x que é a elongação da mola em um ponto que a energia cinética é igual a 3 quartos da energia mecânica. Ele quer saber a energia cinética quando ele quer saber o x perdão quando a energia cinética tá valer 3 quartos da energia mecânica. Conforme esse cara vai oscilando tem um momento que a energia cinética é maior e a potencial elástica é menor. Quando ele tá no lugar eu quero saber qual é o valor da deformação da mola quando a energia cinética é máxima? Não. Porque quando a energia cinética é máxima a elongação da mola é zero. Eu quero saber a energia cinética quando a energia mecânica for igual a quê? Quando a energia cinética for 3 quartos da mecânica. O x é o nosso a máximo. O x é o nosso a máximo. Ele não quer nesse momento. Ele quer quando a energia cinética é 3 quartos da mecânica. Gente, olha só essa questão como é mesurada. Eu quero saber o x. Para saber o x eu tenho que saber da fórmula da potencial elástica que é kx² sobre 2. Esse x que eu quero saber. Tá bom? Mas eu quero saber o valor desse x quanto a energia cinética é 3 quartos da energia mecânica. Agora que eu quero ver agora, hein? Agora que eu quero ver. Quando a energia cinética for 3 quartos da energia mecânica, a energia potencial elástica vai ser tanto da energia mecânica. É isso que eu quero ver agora de vocês. Fala para mim agora. Quando a energia cinética for 3 quartos da energia mecânica, o restante vai ser potencial elástica. Então, quando a energia cinética for 3 quartos da energia mecânica, a energia potencial elástica vai ser quanto da energia mecânica? Show, João! Show, Jotas! Vai ser 1 quarto. 1 quarto da energia mecânica. Então, apesar de ter perguntado isso, é isso aqui que você vai calcular. Antes de eu começar a calcular dúvidas, eu quero saber o X, então essa fórmula tem que aparecer em algum lugar. Eu quero saber o X quando a energia cinética é 3 quartos da energia mecânica. Quando a energia cinética for 3 quartos da mecânica, a potencial elástica vai ser 1 quarto da mecânica para botar aqui o inteiro. Todo mundo entendeu? Fala, Letícia, fala comigo. Eu tinha que ter em mente que ia se transformar em energia cinética. Posso sim, Matheus? Eu tinha que ter em mente que ia se transformar... Sim, você tem que ter em mente que eles ficam brincando aqui. Uma hora é cinética, outra hora é potencial elástica. Uma hora é potencial elástica, outra hora é cinética. aqui é potencial elástica somente, aqui é potencial elástica somente, aqui é cinética somente. Já que no meio eu vou ter as duas, tá? E eu quero um aumento em que a energia cinética é 3 quartos da mecânica. Isso, Letícia, é só lembrar que é conservativo. Matheus Richardson, caraca, que nome forte, hein? Vamos lá, Matheus. Matheus, ele me deu essa informação. Eu quero saber o X quando a energia cinética é 3 quartos da mecânica. Só que aqui não aparece X e aqui também não aparece X. Tá? Porque a energia é mecânica, eu calculo dessa fórmula e aqui não tem X. Então, eu tenho que fazer um gancho para esse X aparecer. Aí, qual é o gancho que eu faço? se a energia cinética é 3 quartos da mecânica, quanto falta para um inteiro? Se eu tenho 3 quartos, falta 1 quarto para um inteiro. Então, se a energia cinética é 3 quartos da mecânica, a potencial elástica vai ser 1 quarto da mecânica. Vê se foi, Matheus. Se não foi, vou tentar explicar de outro jeito. É pizza, né? É pizza. Se aqui 3 quartos corresponde à energia cinética, quanto que vai corresponder à energia potencial elástica? 1 quarto. Isso aí. Agora, gente, é só substituir. Quem é a energia potencial elástica? K X ao quadrado sobre 2. Quem é a energia mecânica? Quem é a energia mecânica, gente? Quem é a energia mecânica? É essa daqui. K ao quadrado sobre 2. Entendeu o que eu fiz? Fala para mim, se todo mundo entendeu o que eu estou fazendo. Às vezes eu sumo aqui para vocês verem o quadro, que é mais importante para vocês. Todo mundo entendeu ali o que eu fiz? Por enquanto. Todo mundo show? Se você for quietinho, pode botar razoavelmente. Fala, João. Vamos lá. Qual é a fórmula da energia potencial elástica? KX ao quadrado sobre 2. E é esse X que eu vou achar. Esse carinha aqui que eu vou achar. Eu não acabei de falar que a energia potencial elástica tem que ser um quarto da mecânica para isso ser verdade. Quem é a energia mecânica? Eu não falei para vocês quem essa fórmula calcula a energia mecânica? Então, é K ao quadrado sobre 2 dividido dividido por 4. Só isso, só substituir. Calma, João, calma. Você está de calma? Eu vou devagar. Calma. A gente vai chegar ali. Tá bom? Olha só o que eu vou fazer agora. KX ao quadrado sobre 2. Como é que faz isso aqui agora a divisão e a fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar K ao quadrado sobre 8. Tá? Que vai ficar o inverso da segunda vai ficar 1 sobre 4. 2 vezes 4, 8. Era isso, João? Tranquilo? Por enquanto? E agora, me ajudem aí. Alguém poderia falar assim, parar, mas ele não deu K. O que vai acontecer ali agora? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer com K? Corta. E se você quiser, você pode cortar aqui também com 2 e 2. Certo? E aqui vai dar 4. Então, vai ficar que X ao quadrado é igual a ao quadrado sobre 4. Olha que legal. Eu não quero saber o valor de X. X é igual a raiz quadrada de ao quadrado sobre 4. Tira o A para fora da raiz. Fica A. Tira o 4 para fora da raiz. Fica 2. Então, X vai ser A sobre 2. Quanto é que vale A? 30. Isso vai dar 15 centímetros. Resposta. Nem sei qual é a resposta. Gente, me ajudei. Resposta letra. Torolinha, fala para mim. Resposta letra. D de dinâmica, física, dinâmica. Se essa questão cai na Ea parecida com essa, aonde ele fala da energia cinética, você tem que ver quanto, então, teria que ser potencial elástica para achar o X? Pode ter certeza, gente. 70%, 80% erra. Quem não vai errar? Os 20 que estão aqui assistindo essa questão. Nicole falando. Você pode explicar de novo, por favor? Show. Mas você quer que eu expliquei desde o início, tem alguma parte específica, você quer falar no microfone. Fala para mim, Nicole. Só fala para mim, Nicole, desde que parte, mas é tudo, tudo parar. Explica tudo de novo. eu explico tudo de novo. Não explica aquela parte matemática ali que eu não entendi aquela passagem, eu explico aquela parte matemática. Só preciso que você fale, tá? Tem alguém aí que não conhecia o Paranaguai visoral, não conhecia que existia a plataforma visoral, a plataforma física dinâmica? Tem alguém aí que desconhecia que essas plataformas são focadas totalmente na E.A.? Pode ajudar em outros concursos? Pode. Mas ela é focada totalmente na E.A.? Esté, desconhecia? Então, Esté, começa a seguir a gente no Instagram, tá? Começa a seguir para poder pegar os visuos. Eu não entendi a passagem. Show, tá? Vou fazer de outro jeito, gente, só para poder a Nicole entender, tá? Nicole, deixa eu fazer de outro jeito aqui? Deixa eu ver se a sua dúvida era essa mesmo. Eu não entendi a passagem, tá? Vamos ver aqui devagar, tá? Ó, K X ao quadrado sobre 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, fica desse jeito. O nosso K vai cortar, desse jeito eu já vou cortar até esse 2 com esse 2 e vai ficar X ao quadrado igual ao quadrado sobre 4. Nicole, fala para mim se você entendeu até aí. Até aí foi, Nicole? o 4 não teria que inverter com o 4 sobre 1? Não, não, ó. Quando a gente está assim, a gente não percebe, mas é como se tivesse um aqui embaixo, tá? É como se tivesse um aqui embaixo. essa aqui é uma fração que está dividido por essa outra fração que é 4 sobre 1. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Sempre que eu tenho um exemplo X sobre 3 dividido por 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso. Aqui não é 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. é sempre desse jeito, tá? Então aqui é a mesma coisa. Show? Aí agora aqui, ó, o X não está ao quadrado? Se ele está aqui ao quadrado, ele passa para o outro lado em raiz quadrada, tá? Eu não quero saber o valor de X, então aqui ao quadrado, passa para cá em forma de raiz quadrada. Professor de matemática, daqui a pouco o Felipe vai brigar comigo. Ele não pode que explique assim não, tá? Mas assim fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui não é o quadrado, passa para cá em forma de raiz quadrada. Então aqui o X fica sozinho e aqui, aquele 2 vira raiz quadrada desse lado. Agora, ó, ao quadrado, aqui a raiz quadrada, então esse A sai, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui fica A elevado a 1. 4, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Agora sim, 30 dividido por 2 é igual a 15 centímetros D de dinâmica, física dinâmica. Cadê Riane? Cadê Aila? Cadê Gabriela? Tá puxando vocês. Todo mundo entendeu? Cíntia? Tô desconhecido, fala pra mim seu nome, precisa saber teu nome. Eduarda, Esté, Evelyn, Gabriela, Gabriela, Duta Gabriela, Gabriela Machado, Gabriela Melo, Jade, Janaína, João Vito, Jotas, Letícia, Matheus, Nicole, Sara, Sidney Tainá, Taís Lobato. E Turolinha! Turolinha está na última da lista, Turol, Acorda, Tabert, Todo mundo show? Então, gente, prova da E.A. Presta atenção agora e anotem aí, anota no caderninho, então aí na folha mesmo. Prova da E.A. Eu tenho que saber em MHS, onde a energia cinética é máxima, onde a energia potencial elástica é máxima. Eu preciso saber disso. Claro, se a energia cinética aqui é máxima, a energia potencial elástica aqui vai ser zero, né, gente? Tranquilo? Se a energia potencial elástica máxima aqui, então a energia cinética aqui vai ser zero, né? A energia cinética aqui vai ser zero. Tranquilo? Prova da E.A. Eu tenho que saber aonde a velocidade é máxima. Gente, acredite em mim, por favor. Vocês acreditam em mim? Quem é que acredita em mim? É Tiago o nome dele? Obrigado. Obrigado, Cíntia. Vocês acreditam em mim? De boa? Vocês acreditam em mim? Confia? Show. Cai muito. Cai muito. Em qual ponto a velocidade é nula? ou em qual ponto a energia cinética é máxima? Velocidade nula, energia cinética máxima. Em qual ponto a velocidade é máxima? Isso cai muito na SpaceX. Cai na AFA. E como é uma telha nova na E.A., vai cair na E.A. também. Alguém quer apostar comigo? Oi, João. Fala comigo, João. Tem, sim. O sistema é conservativo. Então, a energia mecânica é sempre a mesma. Se aqui a potencial elástica é máxima, significa que a cinética é zero. Até porque não tem velocidade. Se a velocidade é zero, a cinética é zero. Então, na amplitude, nas amplitudes, as potenciais elásticas são máximas e as velocidades são nulas. Logo, as cinéticas são nulas também. No ponto de equilíbrio, aonde não tem deformação de mola, a potencial elástica vai ser zero, porque a mola não está deformada. então, a cinética é máxima e se a cinética é máxima, a velocidade é máxima. Entendeu? Show? Alguém quer tirar uma foto? Isso que é bom estar no visual de vocês. Alguém quer tirar uma foto? Alguém quer gravar? Alguém quer fazer print? Alguma coisa? Pode continuar? Pode? Podemos? Então, foi. Vamos agora para a questão número 3. E aí, gente? Vocês separaram hoje? Quantas horas para ficar na live? Quantas horas para ficar na live separado? Questão número 3. Radiações como raio-x, luz verde, que é uma luz visível, luz ultravioleta, micro-ondas e onda de rádios são caracterizadas por seu comprimento de onda. Tá, são caracterizadas pelo comprimento de onda. Ok. Quando essas radiações propagam-se no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para. Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Quando é em meio material, quando é em meio material, na nossa sequência de V, A, A, V, A, A, V, essa é a luz mais rápida, que é a vermelha, tá? Vermelha. Essa é a chamada de violenta. É um bizu para poder lembrar que em meio material, a violeta, ela é a mais lenta. E aqui vem, a laranjada é a segunda mais rápida, a amarela é a terceira mais rápida, a verde é a quarta mais rápida, agora começa a ficar lento, né? Azul, anil, e a mais lenta é a violenta. Isso sempre? Não. Quando elas se propagam em meio material. Como assim parar em meio material? Quando elas se propagam no vidro, na água, no cristal, tá bom? Aí elas, a vermelha mais rápida, a violenta é a mais lenta. Quando elas se propagam no vácuo, todas têm a mesma velocidade. E essa velocidade é a velocidade da luz que é três vezes dez ao oitavo a metros por segundo. Muita gente erra isso daqui. muita gente erra, tá? Então, tranquilo, em meio material, em relação à luz visível, tem esse bizuzinho aqui, a vermelha é a mais rápida, a violenta é a mais lenta. Quando ele fala no vácuo, todas têm a mesma velocidade. Todas. Todas. Todas ondas eletromagnéticas, todas. Luz visível, raio-x, raio-micro-ondas, infravermelho, todas. E essa velocidade é três vezes de dez ao oitavo. Meio material, segue essa sequência. No vácuo, todas têm a mesma velocidade. Esse é o visu. Tranquilo? Todo mundo pegou o visu? Todo mundo pegou esse visu? Oi, gente. Olha o que ele fala. quando essas radiações se propagam no vácuo, todas apresentam o mesmo valor para o que o aluno vai procurar nas alternativas? Quando se propagam no vácuo, todos apresentam o mesmo valor para o que o aluno vai procurar nas alternativas? O que o aluno vai procurar nas alternativas? Velocidade. E o que acontece? Letra A, o mesmo comprimento de onda? Não. Letra B, a mesma frequência? Não. É a mesma velocidade que o Paraná já falou. Letra C, o produto de frequência pelo comprimento? Não sei. Letra B, a razão de frequência pelo comprimento? Não sei. Gente, o que é velocidade? Quando você estiver lá na escola, o que ele vai falar para o sargento? Sargento, sargento, me machuquei, me machuquei. O que o sargento vai falar para você? Turalinha, me ajuda. O que o sargento vai falar para você? O que ele vai falar? Vai lamber ferida. Então, o que é velocidade? É o produto de comprimento de onda e frequência. Resposta, letra C, C de campeões. Vai lamber ferida. Tranquilo, gente? alguém quer falar alguma coisa no microfone? Alguém quer abrir o microfone? Vou começar de baixo para cima. Torola, Thaís, Tainá, Sara. Pode falar, João. Azul, Anil. Tainá, Sara, Nicólia, Matheus, Letícia, João, Jotas, João, Janaína, Jad, Gabriela, Evelyn, Esté, Eduarda. Tranquilo, gente? Cíntia. Todo mundo sapo? Professor, o que quer dizer meio material? Show, Esté? O que quer dizer meio material? A luz se propagando no vidro, a luz se propagando na água, a luz se propagando no cristal, tá? Ou seja, qualquer coisa que não seja o vácuo que é a ausência de material, tá bom? A luz se propagando no gás, tá? Tudo isso é meio material. O vácuo seria a ausência de material. Tranquilo, José? Safo? Sim, sim? Show. Apaguei a questão número 3. Gente, acredite em mim, tem que saber essa ordem aqui e está sumido esse assunto, deu uma descansada ele, caía muito, deu uma descansada. Eu aposto nessa prova para esse assunto aqui, e você? Falei um besou aqui para vocês, olha só, só os 18 que estão na sala que vão perceber, que estão aqui na live. E não está ruim de cair não, está sumido e é uma coisa que ela gosta. dá mais um vai não ver ferida, pegar o vai não ver ferida entre as cores ou de bola. E por falar em ondas, olha aqui, é o assunto, é um dos assuntos mais cobrados na nossa prova, tá? Quando fala sobre altura, intensidade e timbre. O besou está crescendo, show, show. então, a questão número 3, a gente vai falar sobre altura, sobre intensidade e sobre timbre. Tudo com o besou, hein? Tudo com o besou. altura. Altura. O som pode ser alto ou baixo. Tá? Altura está ligada à frequência. A gente fala errado direto isso no nosso dia a dia. Quando o som está alto, é porque eu tenho maior frequência. Quando o som está baixo, é porque eu tenho menor frequência. Entenderam? Então, o instrumento é baixo. Por que ele é baixo? Porque ele tem uma frequência menor, tá? Quando o instrumento é alto, ele tem uma frequência maior. Preste atenção. O homem, geralmente ele fala com... Ele fala... Vamos lá de novo. Geralmente, o homem, numa conversa, ele fala pouco. A mulher, ela fala mais. Então, pega esse besou aí, tá? O homem, por falar pouco, então, a gente pega o besou que ele tem pouca frequência, né? Fala com pouca frequência. Então, som baixo significa grave. Porque a voz do homem é grave. Então, qual é o besou para poder lembrar? Caraca, o homem tem voz grave e é o que fala com pouca frequência. Geralmente, o homem quase não fala, né? Imagine numa DR. Numa DR, quem fala mais, gente? O homem ou a mulher? Quem é que fala mais? O homem ou a mulher? O pessoal vai brigar comigo, né? Vai falar que é a mulher. Então, o homem fala com pouca frequência. Então, o homem tem voz grave, então, a menor frequência é grave. geralmente, a mulher fala com mais frequência, principalmente numa DR. Então, seria... E a voz da mulher geralmente é o quê? Aguda. Então, a altura está ligada à frequência, tá? Um som pode ser alto e baixo. Um som alto é um som agudo. Um som baixo é um som grave. Se eu falar assim agora... Esse jeito que eu falei agora, eu falei no som alto, porque eu falei no som agudo. Se eu falar assim agora... Nesse momento agora, eu falei no som mais grave, então, eu falei no som baixo. Entenderam? Alto e baixo não tem a ver com volume. Alto e baixo tem a ver com frequência. Alta frequência significa maior frequência, som agudo. Todo som agudo que você escuta é um som alto. Todo som grave que você escuta é um som baixo. Dúvidas? Dúvidas? A gente fala com pouca frequência porque a gente tem pouco argumento, tá? A mulherada geralmente tem mais argumentos. Tranquilo, gente? De boa? Se quiser a dúvida até agora, intensidade. Intensidade tem a ver com forte e fraco. Um som forte ele tem mais potência. potência. Um som fraco ele tem menos potência. Intensidade está ligada com amplitude. Fala, Matheus. se já era na plataforma, Matheus. Esse do som tem lá na plataforma. Gente, presta atenção nesse som que eu vou fazer agora. Ei, você aí! Esse som que eu fiz agora, ele é um som alto ou baixo? baixo. Vou repetir, tá? Ei, você aí! Ele é um som alto porque ele é um som agudo. E ele foi um som forte ou fraco? Vou repetir. Ei, você aí! Ele foi um som forte ou fraco? Fraco. Olha agora. Ei, você aí! Doeu o ouvido, não doeu? Esse som agora, ele foi alto ou baixo? Foi forte ou fraco? Forte de arder a garganta. Isso aí, gente. Agora o último, hein? Ei, você aí! Ei, você aí! Esse som foi alto, baixo, forte ou fraco? Baixo porque foi grave e fraco porque o volume foi menor. Show, gente! Show, show, show! Todo mundo entendeu? Então, por favor, quando a mãe de vocês falarem assim, coloque esse som mais baixo, baixo, você não tem que mexer no volume e botar ele fraco. Quando a tua mãe fala, bota esse som mais baixo, você tem que mexer lá no freqüenciômetro e colocar ele mais grave. Pode deixar ele no volume sem, mas coloque ele mais grave. Aí, ele só se prepara para chinelada, né? que a tua mãe vai falar assim, eu mandei você baixar esse som, ele só vai falar, baixar o som é botar ele mais grave. A senhora quer que eu coloque ele mais fraco. Aí vai ter uma chinelada. Um outro jeito de... Cadê os cariocas aí? Lá no Rio de Janeiro, não sei se outros estados também têm, tá? Se tiver, vocês falam para mim. Os cariocas têm uma mania de parar na praça e colocar o som bem forte. Tanto que o porta-mala fica quase arrebentando do som estar tão forte. Então, aliás, dá para você perceber. O porta-mala está quase quebrando. Por quê? Porque o som está forte. Entendeu? Eu faço, geralmente dá para fazer essa analogia aí. Tranquilo? Tíndria. Timbre tem a ver com a forma da onda. Para que serve timbre? Para diferenciar diferenciar fontes sonoras. exemplo, instrumento musical. Tá? Então, isso é o timbre, tá? Ele diferencia, ele serve para diferenciar as fontes sonoras. Exemplo, instrumento musical. tipo, numa orquestra, tá? Um violino e um baixo. Para eles estarem em sintonia, para eles estarem afinados e a gente ficar, ficar alguma coisa gostosa de escutar, uma banda, né? Uma banda, vamos botar uma banda. Um violino e um baixo. Para ficar gostoso de escutar, eles têm que estar na mesma altura e na mesma intensidade. Se a pessoa o violino está com som mais forte do que o baixo, não vai rolar, né? Vai ficar só o violino aparecendo. Ou se a pessoa não está mais agudo ou grave do que o outro, não vai rolar. Então, geralmente, numa banda, eles ficam com instrumentos de mesma altura e mesma intensidade. Mas, se você fechar os olhos, você consegue ver que ali tem violino e que ali também tem o baixo. Por quê? Porque eles têm timbres diferentes. Tá? A forma da onda de um pode ser assim e a forma da onda de outro pode ser assim. Fica tranquilo que ninguém vai falar, não dá você estudar isso aqui não, é só um exemplo, tá bom? Formas de ondas diferentes são timbres diferentes. Todo mundo entendeu? Gente, isso cai muito. Quem é que vai fazer a prova a primeira vez? Vou passar agora um bisudo edital, hein? Quem quer ficar um bisudo edital? Quem vai fazer a prova a primeira vez? Show, show! Edital está pronto para sair. Está no forno, tá? daqui a alguns dias vai sair. Agora, um alerta. Se deixar para começar a estudar depois do carnaval, vai ficar com o planejamento apertado. Quem é que já começou a estudar e quem ainda não começou a estudar? Show, o Tainá. Vocês, para estudar tranquilo, vocês precisam de 19 a 20 semanas, tá? Isso são mais ou menos cinco meses, certo? Mais ou menos cinco meses, tá? Se for estudar em março, março, abril, maio, a prova vai ser no início de junho ou no final de maio. Já vai ficar apertado, tá bom? Então, cuidado. show, Sara, saí. Você pode ter certeza que está muito próximo, tá? Então, galera, agora vamos fazer a questão, né? Eu falei, dei a aula aqui, mas não falei da questão. Vamos lá para a questão agora. Os instrumentos musicais emitem sons que podem ser definidos pela altura, intensidade, aí ele fala alta frequência, desculpa, como é? Pode ser dividido pela altura, intensidade e timbre. Show. Qual alternativa está correta? A altura distingue sons graves, grave, alta frequência, não, não, grave é baixa frequência. Então, isso aqui está fora, letra A está fora. Letra B, a altura distingue som grave, alta amplitude, nada a ver, gente, nada a ver, letra B está fora. Letra C, a altura distingue sons graves dos agudos, show, grave dos agudos. A intensidade distingue sons fortes, de baixa frequência, não, som forte não é de baixa frequência, som forte é de alta potência, grande potência, grande amplitude, tá bom? Então, está fora também. Letra D, a altura distingue os sons graves, de baixa frequência, grave, baixa frequência, dos agudos, alta frequência, a intensidade distingue os sons fortes, de alta amplitude, forte, mais potência, mais amplitude, fraco, menos potência, menos amplitude, o timbre distingue dois sons de mesma altura e mesma intensidade e formas de ondas diferentes. Sim, 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 resposta letra D, D de dinâmica. Dúvidas? Relembrou ou já sabia? Relembrou ou já sabia? Relembrou ou já sabia? Todo mundo tranquilo na questão número quatro? Eu me perdi dentro da questão, porque a interpretação sabe. Fala, Cíntia, Eduardo, Esther, Ébri, Gabriela, Jade, Janaína, na fala, Janaína, João, Jó, Letícia, Mateus, Nicole, Sara, Tainá e Thaís. Oi, Letícia, pode perguntar. Pode perguntar, Letícia. É microfone, quer? Então, vamos lá, Letícia, vamos lá. Sempre quando ele falar de timbre, é para diferenciar fontes sonoras, tá? Sempre. Falou de timbre para diferenciar fontes sonoras, tá bom? Então, Timbre significa formas de ondas diferentes. se cada um tiver uma frequência ou uma intensidade, eu consigo também diferenciar pelo timbre. Então, não necessariamente eles têm que ter a mesma altura e intensidade. Eles podem ter altura e intensidade diferentes, tá? Mas se for instrumentos diferentes, o timbre também será diferente. Então, não é só quando eles são iguais, não. Só que a maioria das questões, 80% das questões, quando fala de timbre, eles falam que os instrumentos têm a mesma frequência e a mesma intensidade. E aí, como é que você consegue diferenciar? Aí você apela para o timbre, tá bom? Então, não necessariamente eles têm que ter mesmo altura e mesmo intensidade para poder ser diferenciado pela frequência. Em qualquer local, mesmo eles tendo altura diferente, intensidade diferente, você consegue também ver que ali são timbres diferentes. Quem assistiu aula de matemática ontem? Se vocês escutarem minha voz e a voz do Felipe, vocês sabem quem é o Pará e quem é o Felipe? Vocês sabem? Por quê? Por causa do timbre. Cada um tem um timbre. Você marcou letra C. Olha onde foi teu erro na letra C. A altura distingue som grave e agudo. Tá certo. A altura distingue som grave e agudo. Então, até agora tá certo. A intensidade distingue sons fortes de baixa frequência. Som forte é o quê? De alta amplitude ou alta potência. Entendeu? Então, tu errou ali. E som fraco. O que é som fraco? Tem a ver com pequena potência e pequena amplitude. Então, forte e fraco não tem a ver com frequência. O que tem a ver com frequência é agudo grave, alto e baixo. Isso tem a ver com frequência. Entendeu? Tranquilo, gente? Questão número 4. Foi. Podemos passar para a questão número 5. De boa. De boa. Podemos passar para a questão número 5. Então, questão número 5. Vamos lá para a questão número 5, que ela fala sobre bizuzinho da plataforma. Questão número 5, bizuzinho da plataforma. Quem olhou isso daí, olha e já viu que tipo assim, caraca, é bizu da plataforma. Eu lembro disso daí. Tem lá na plataforma visoral. Vou colocar os blocos aqui. vou colocar os fios. Outro bloco. Aqui o bloco 1. Aqui o bloco 2. Aqui mostra que está fazendo o ângulo teta. Aqui o ponto C, o ponto B, o ponto A. Então, gente, olha como é que a gente vai fazer essa questão aqui, tá? A figura representa um sistema em equilíbrio estático. O que é equilíbrio estático? Coloca aí. O que é equilíbrio estático? Quem é que pode dizer para mim? O que é equilíbrio estático? está parado. Quero mais coisas, João. Está parado. Beleza. Velocidade igual a zero. Isso me leva a lembrar, então, que equilíbrio estático, boa, Sara. Força resultante igual a zero. Qual outro equilíbrio que existe para o equilíbrio dinâmico? Dinâmico. Equilíbrio dinâmico é movimento retilíneo uniforme. Repare que eu vou ter o R maior, tá? Tem que ser retilíneo. E aqui também a força resultante é igual a zero. Tá? Então, isso aqui é só para você colocar no seu visúdo. Equilíbrio estático significa repouso. Tá? Significa velocidade zero, força resultante zero. Mas também tem o equilíbrio dinâmico. O que seria equilíbrio dinâmico? O corpo está em movimento retilíneo uniforme. A força resultante também é igual a zero. Tranquilo? Todo mundo? Então, vamos lá. A figura representa o sistema em equilíbrio estático. O sistema está parado. em iminência do movimento. Tá? Ele está perto de se movimentar. O bloco 1 de massa 8 kg vou botar aqui não para me misturar. O bloco 1 tem massa 8 kg repousa sobre uma superfície horizontal rugosa. Se ela é uma superfície horizontal rugosa significa que ela tem o que aqui? Se ele falou que a superfície é rugosa ela não é lisa. Então, tem o que? FAT. Show. E se você colocasse isso daqui na sua vida real isso aqui teria que puxar para cá. Quem está caindo vai puxar para cá. Então, o FAT ele se opõe ao movimento de arrasto. Então, o FAT está para cá. E só pela palavra rugosa a gente já viu que tem FAT. enquanto o bloco 2 de massa 3 kg massa do 2 3 kg permanece suspenso pelos filhos AB, BC e BD. Aqui é um ponto B. Esse bloco está apresentando o AB, BC e BD. Show! considerados ideais. Considera a gravidade 10 ms por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito entre o bloco 1 e o plano horizontal a qual está apoiado vale, ele quer saber quanto que vale o coeficiente de atrito, tá? Quanto que vale o mi, o coeficiente de atrito. Gente, aqui vai ter essa tração que eu vou chamar de tração AB. Por causa que o fio está puxando, então tem essa tração AB aqui, tá? É do fio AB. Se ele está na iminência do movimento, se ele está em equilíbrio estático, significa que ele está em repouso e a força resultante é zero. se a força resultante é zero, eu posso afirmar que a tração AB é igual a fat. Tá? Ou seja, aqui fat é igual a tração AB. Tração AB vai ser igual, como é que se calcula fat? Como é que se calcula fat? Como é que se calcula fat? fat é o nome da minha mãe, né? Não, o nome da minha mãe é Fátima, mas eu chamo ela de Fátima, tá? E ela fala assim, vocês não me entendem? Minha normal, minha normal, tá? Então, eu já sei que a Fátima, que é minha mãe, ela sempre fala que minha normal, tá? Então, ela fala que mim é normal. Então, fat é mim vezes normal, tá bom? M vezes normal. Então, a tração a B eu não tenho. O mi eu quero descobrir, a normal eu tenho. Por quê? Porque aqui é peso e aqui é normal. Essa normal aqui é essa normal. Como ele tá parado, ele não tá subindo nem descendo, o peso é igual a normal. Quanto que vale o peso aqui? Massa vezes gravidade, 8 vezes 10, 80 newton. Então, a normal também vale 80 newton. Então, a tração a B é igual a mi vezes 80. Por enquanto, parei aqui. Tranquilo pra todo mundo? O que que eu preciso descobrir? Quanto que vale essa tração? Todo mundo de boa? O que que eu preciso descobrir? Quanto que vale essa tração? Presta atenção agora no bizu. Cadê o nosso amigo que falou que a linha de bizu tá ficando cheia? sempre que eu tiver três fios colocando qualquer coisa em equilíbrio, três fios, três cordas, colocando qualquer coisa em equilíbrio, e eles tiverem um na horizontal, um na vertical e outro inclinado, você monta um triângulo retângulo. Um na vertical, um na horizontal e um inclinado. Então, qual é o bizu? Sempre que eu tiver três fios e tiver um na horizontal, um na vertical e inclinado, eu monto um triângulo. Olha o ângulo. O ângulo tá entre essa reta horizontal e essa reta inclinada. Então, o meu triângulo vai entrar entre uma reta horizontal e uma reta inclinada. Ele se você quiser montar o triângulo do outro lado, pode montar também, tá bom? Se você quiser montar o triângulo assim, pode montar também. O visual é o mesmo. O ângulo tá entre uma reta horizontal e uma reta inclinada. Uma reta horizontal e uma reta inclinada, o ângulo tá aqui. Tá? Tranquilo? Agora a gente vai ver aqui, ó, quem é horizontal? é a corda BD. Quem é inclinado? É a corda BC. Vai dando nome, vai olhando, BC, tá inclinado e toma que é BC. BD tá na vertical e toma que é BD. Quem é que tá na horizontal? AB. Ele me deu o seno e o cosseno do ângulo e eu sei que o 2 tem massa de 3. Se ele tem massa de 3, aqui significa 30 mil. Então eu já sei que BD vale quanto? Ele tá na corda BD. Então BD vale 30. Então BD é igual a 30 mil. Tem um ângulo, tem um AB, tem um BC, tem o valor do BD. Todo mundo entendeu por enquanto? Dúvidas? Parei por aqui por enquanto. tudo isso pra descobrir o AB. Eu quero descobrir esse cara aqui. Eu quero descobrir o AB pra jogar pra cá. Fala aí, gente. Deu uma parada. Posso seguir? Posso seguir? Show. bom, eu tenho cateto oposto e eu quero descobrir o cateto adjacente. Me ajudem agora aí com a aula que vocês tiveram ontem do Felipe. Qual é a relação trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? A gente teve aula com o Felipe e ele falou sobre isso. Qual é a relação trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Eu não tenho hipotenusa, não tenho hipotenusa. Eu tenho cateto oposto e eu quero saber o cateto adjacente. Eu tenho oposto e quero o adjacente. Então, eu uso a tangente. Tangente de teta é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, alguém vai falar assim, parar, mas ele não deu a tangente. Deu sim. o que é tangente? É seno sobre cosseno. E ele falou que o seno vale quanto? Então, aqui, o que é tangente? É seno sobre cosseno, que vai ser BD, que é 30, e o AB eu quero descobrir. Quem é seno? 0,6. Quem é cosseno? 0,8. É igual a 30 sobre AB. aqui, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, tá? Vai ficar 6 sobre 8 é igual a 30 sobre AB. Se dividir aqui por 2, dá 3, dividindo aqui por 2, dá 4. Multiplica cruzada agora. 3AB é igual a 4 vezes 30, que vai dar 120. AB será 120 dividido por 3, que vai dar 40. Achei o valor do AB, ele vale 40. E aí, posso continuar? Ainda não acabou não, falta só um pedacinho agora, falta só um final. Posso continuar? Travaram alguma coisa? vocês travaram, não travaram? Como é que vocês estão aí? Todo mundo de boa? Ótimo. Então, agora, dá para descobrir o Mi. Quem é o Mi? Cuidado para não errar aqui agora, hein? O 80 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. 40 dividido por 80. Corta, corta, 4 por 8 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Divide por 4 dá 1, divide por 4 dá 2. Isso vai dar 0,5. Resposta que está na letra D, D de dinâmica, física, dinâmica. Letícia, mas o visual é esse. O visual é pegar essa folha, fazer de novo. E agora, Letícia? A Letícia já me conhecia, né, Letícia? Então, está de boa. já mandava dúvida para mim, né? Gabriela gostou, Gabriela. Evelyn, esse 0,6 está onde? Está aí na alternativa, está no texto, tá? Dados, seno de teta 0,6, cosseno de teta 0,8. Ele deu isso aqui para a gente. lavou o sonho a coisa que você já dito de novo. Então, gente, várias coisinhas em equilíbrio. Se está parado, essa tração tem que ser igual a esse fátia. visor, se tem uma lenda horizontal no inclinador vertical, monta o triângulo. Se você não montar o triângulo, fica... Você achou muita conta? Faz sem montar o triângulo para você ver. Você tem que fazer decomposição para cá, decomposição em X, decomposição em Y, aí você tem que achar o BC em função do 30, para depois achar o BC em função do 30. Você é mais trabalhoso. Dá para fazer sem o visor? Dá, mas dá mais trabalho. Quem aí é da plataforma visoral, plataforma do física dinâmica e só faz com esse visor aí? O J já colocou ali, Matheus, vê se você conseguiu entender. A força resultante é igual a zero. Então, significa o quê? Né sentidos opostos? FAT tá menos TAP é igual a zero. São sentidos opostos, você subtrai. Mas como a força resultante é igual a zero, então eu posso dizer que FAT passou pra lá é igual a TAP. Força resultante é zero, então significa que um menos o outro dá zero. Agora pega isso aqui subtraindo, passa pra cá porque aqui FAT é igual a TAP. Vê se foi. Show, Eduarda. Matheus, tu entendeu ali? Já te explico já. Entendeu? Agora, Eduarda. Eduarda, tá vendo essa corda? tá todo mundo parado, tá? E aqui tem a nossa tração que eu poderia chamar de tração BD que eu não coloquei pra não sujar muito o desenho. Se esse bloco tá parado, significa a mesma coisa daqui, que o que tá pra cima é igual o que tá pra baixo. Se pra baixo tá 30, pra cima tem que ser 30 também. Então a tração BD é igual a 30. BD igual a 30. O mesmo entendimento que eu fiz aqui vale pra cá também. Só que eu já fiz direto. Entendeu? Mais alguma dúvida? É, o que vocês estão achando, gente? Tá servindo pra poder trazer na mente aqueles conceitos que tínhamos esquecido? Ou então, pra quem é inicial, tá conseguindo entender? Tá conseguindo ver se realmente o Paranaguá pode te ajudar, o Felipe pode te ajudar? No final, tá? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Qualquer um que esteja participando pode mandar dúvida pra mim pelo WhatsApp. Fechado? Tranquilo? Qualquer um quem tá me conhecendo a primeira vez aí, vou deixar o WhatsApp aqui. Se teve dúvida, joga pra mim lá no WhatsApp. Ou joga pra mim lá no grupo também do Visural ou do Física Dinâmica pra poder a gente tirar as dúvidas. Tá? E lembrando que lembrar isso, amanhã a gente vai ter uma surpresa em relação à plataforma Visural mais Física Dinâmica. Tá? Então, não percam a aula de amanhã que vai ser eu e o Felipe juntos. A gente tá no Bisu de Física e Matemática que amanhã vai ter um bom Bisu pra vocês, uma boa sacada aí em relação à plataforma Física Dinâmica e Visural. Então, não deixe comparecer amanhã. Tá? Vamos até que hora, mestre? Até amanhecer, queria. Madrugadão, avisou. Ficar até terminar a lista. Então, gente, está na questão 5. Dá pra continuar? Como é que vocês estão aí? Dá pra continuar de boa? Dá pra continuar? Alguém? Quem que eu passo o gabarito agora? Não, para, não. Posso contar um segredo pra vocês? Posso contar um segredo pra vocês? essa lista foi preparada com... As 10 questões são das matérias que mais são cobradas na E.A. Tá? Eu fiz a lista depois de uma pesquisa colocando os assuntos mais cobrados na E.A. Então, todos esses assuntos que nós estamos vendo aqui, vamos botar aí, nas últimas 10 provas eles caíram de 7 a 9 vezes. Não estou aumentando, não estou mentindo. Tá? Eu até coloquei aqui pra poder... Tirando aquelas duas primeiras que são de matérias novas, tá? Mas da questão 3 em diante é sempre assim, tá? A questão número 3, você tem uma noção, ela caiu 11 vezes aquele assunto da questão número 3, caiu 11 em 9 concursos. A questão número 4 caiu 7 de 9 concursos. A questão número 5 que nós fizemos agora caiu 7 de 9 concursos. Oi, João! Mas estou aqui agora. Tá? Agora, essa questão número 6 vou perguntar pra vocês. É uma questão de hidrostática, tá? Então, cadê, cadê, cadê? Jotas, Letícia, Esther, olha o que eu vou perguntar pra vocês. Turola, cadê Turola? Turola tá quietinha, né? Tão sapatinho. Vê se ela me abandonou. Ela me abandonou, ela me abandonou, Turola. Turola saiu. Mas, Tainá, tá aí. Eu vejo lá, vejo lá. Então, deixa eu dar uma pergunta pra vocês. Essa questão número 6 é de hidrostática. Dos 9 últimos concursos, quem chuta quantas vezes ela caiu? Dos 9 últimos concursos, tá? Quem chuta aí quantas vezes ela caiu dos 9 últimos concursos? Quem chuta aí? 8, 9, sempre. Você que foi maneiro. O assunto hidrostática. Se o povo vai ser hidrostática, nem vá, volta a dormir. Gostei, Sara, gostei. Então, agora, eu vou nem falar, eu vou digitar pra vocês saberem. É isso aqui. não estou aumentando, tá? Dos 9 últimos concursos, ela caiu essa quantidade de vezes na prova. Então, é um assunto que tem que estar dominando. Muita gente fica querendo aprender, focar só em movimento uniforme. Pode ver que movimento uniforme nem caiu na lista. Fica lá focando em movimento uniforme divariado, queda livre, assuntos que no ensino médio ficou batido, batido, batido. Aí, chega agora pra estudar pra prova e vai estudar só isso. Galera, não se prende a assuntos como esses. Tem assunto que cai muito mais. Assunto de onda, hidrostática, vetores, são assuntos que caem mais. Tem que saber estudar certo. É por isso que a plataforma é montada de um jeito pra vocês montarem e estudarem certo. Pra ter professor pra poder orientar vocês. Tá? Hidrostática, 19 vezes, em 9, em 9 últimos concursos. Tá bom? Então, vamos lá. Uma bola de isopor com volume de 100 centímetros cúbicos. Volume, tá, 100 centímetros cúbicos. Tranquilo? se encontra totalmente submersa em uma água presa ao fundo por um fio ideal. Então, aqui tem um fiozinho que está prendendo a bola. Qual a força de tensão do fio? Tá? Então, aqui a gente sabe que tem uma tração aonde a caixa está puxando a bola para baixo. Entenderam? Tranquilo? E ele quer saber o valor desta tração. E aí? A interpretação. Tranquilo? Aí ele deu pra gente considere a gravidade igual a 10, não vou nem colocar, a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do isopor igual a 20 quilograma por metro cúbico. Podemos continuar? Eu vou bem devagar nessa questão, bem devagar. Então, gente, essa bola está presa. O que você tem que pensar agora? Além da tração, quais são as outras forças que estão atuando aqui? Se é uma bola de isopor e ela tem uma densidade, significa que ela tem uma massa. E se ela tem uma massa e tem gravidade, então ela tem aqui o seu peso. Então, assim, um corpo está dentro de uma água, tem massa, tem peso. Tem massa, tem densidade, tem peso, densidade do isopor. Está dentro de uma água, aparece o famoso empuxo, né? Sempre que eu tenho um corpo dentro de um fluido, de uma água, de um gás, vai aparecer para cima o empuxo. Se ela está parada ali dentro, significa que a força resultante é igual a zero. De novo, aparecendo isso. E se a força resultante é igual a zero, eu posso afirmar para vocês que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, eu posso afirmar para você que peso mais tração é igual a empuxo. Parei por enquanto. Tem normal, professor? Boa, Letícia? Empuxo é igual peso mais tração. normal? Não, Letícia? Por que parar? Não tem normal? Porque ela não está apoiada na superfície. Só vai ter normal quando está apoiada na superfície. Está bom? Então, só se eu tivesse uma situação de uma bola aqui apoiada na superfície. Aí teria normal para cá e para cá teria peso. Está bom? E se aqui tivesse água para cima teria empuxo também. Está bom? Para ter normal tem que estar apoiado na superfície. Então, agora a gente vai calcular cada um. Está bom? Vamos calcular o peso? Vamos calcular peso. peso é massa vezes gravidade. Vou calcular separado, depois eu boto aqui. Vocês sabem como grava isso aqui? Sabe como é que grava? Parar muito gato. Entendeu? Assim que grava. Mentira. Eu não sei, peso é massa vezes gravidade. PMG, tamanho de cabeça. Então, vamos calcular o peso. Peso é igual a massa. Quanto que vale a massa? Ah, parar, ele não deu a massa. Parar, ele não deu a massa. Não deu a massa? Tranquilo, tá? Ele não deu a massa? Tranquilo, você lembra que meu Deus vive. A massa é massa é é massa vezes volume. Então, o que era massa se transformou em densidade vezes vezes volume. Então, logo, sempre como você precisar da massa, se não tiver a massa, você lembra que meu Deus vive vezes gravidade. Por enquanto, tranquilo? De boa, por enquanto? Então, vamos lá. Peso vai ser, que densidade é essa, gente? É a densidade da água ou a densidade do corpo, que é o isopor? Eu estou calculando o peso da bola. Então, eu uso aqui qual a densidade? Do corpo. Então, é o 20. Repare que aqui está no sistema internacional, quilogramo e metro cúbico. Agora, eu vou colocar o volume. O volume está 100 centímetros cúbicos, que é o volume do corpo. Eu posso colocar o volume desse jeito aqui? Posso colocar o volume daquele jeito? Em centímetros cúbicos? Não, eu tenho que passar para metros cúbicos. Como é que passa para metros cúbicos? Parado? Metro, decímetro, centímetro. Olha o besouro aqui, olha o besouro. De metro para decímetro, decímetro para centímetro e ao contrário agora. sempre que você quiser passar de metro para decímetro, multiplica por 10. De decímetro para centímetro, você também multiplica por 10. Agora, ao contrário, se para cá é multiplicar por 10, para cá é multiplicar por 10 a menos 1. Então, centímetro para decímetro, 10 a menos 1, decímetro para metro, 10 a menos 1. Só que isso aqui é metro, decímetro e centímetro. Eu quero metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Eu quero passar de centímetro cúbico para metro cúbico. Se é cúbico, você tem que botar, então, 3 aqui em cima. Então, não vai ser mais 10, vai ser 10 a terceira, 10 a terceira. E aqui vai ser 10 a menos 3, 10 a menos 3. Centímetro para decímetro, multiplica por 10 a menos 3. decímetro para metro cúbico, multiplica de novo por 10 a menos 3. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, você multiplica por 10 a menos 6. 100 vezes 10 a menos 6. Passei. Entenderam? Tranquilo? Então, passar de centímetro cúbico para metro cúbico é pegar esse valor que está na frente, e multiplicar por 10 a menos 6. Por que 6? Porque é cúbico. Todo mundo entendeu? Galera, tem muita dúvida nisso, hein? Foi, gente? De boa? Posso apagar? Foi, gente? Apaguei, então. Então, coloca aqui. Quanto que vai o volume, então? Vai ser 100 vezes 10 a menos 6. Agora, a gravidade vale 10. Vamos agora ajeitar isso aqui. peso vai ser igual a 2 vezes, olha o quanto exemplo tem aqui, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a 4, vezes 10 a menos 6. Entendeu? Olha, aqui vai dar 20, vai dar o 2, né? 1, 2, 3, 4, 10 a 4. Aqui vai ficar 2 vezes 10 a 4, com 10 a menos 6, 10 a menos 2 Newton. Então, o peso vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 Newton. Tranquilo? Esse é o valor do peso. O que é 2 vezes 10 a menos 2? É 0,02 Newton. Então, o peso vai ser 0,02. Se você quiser botar assim, você pode botar assim, tá bom? Pode botar desse jeito ou desse jeito. Eu optei de botar assim. Tranquilo? Isso, Sara, 0,02. Show de bola. Tranquilo? Agora, eu quero descobrir o empuxo, tá? A tração. Agora, pode calcular o empuxo. Vamos pegar aqui o espacinho para calcular o empuxo. como é que se calcula o empuxo, gente? Cadê os primeiros... Cadê os alunos que são a... Cadê os alunos que são a primeira vez que eles estão participando? Cadê? Cadê? Se apresenta aí. Como é que a gente calcula o empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Quer aprender o empuxo? Como é que se aprende o empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Quer aprender o empuxo? Como é que se aprende o empuxo? É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar. Então, galera, empuxo é devagar, tá? Assim que se aprende o empuxo. Então, o empuxo vai ser igual à densidade do líquido, o volume imerso e a gravidade. E a gravidade. Deixa eu só abrir um espaço maior aqui, que eu não quero que fique enrolado para vocês, tá? Então, o empuxo é devagar, devagar, é devagar. Empuxo é igual à densidade do líquido e o volume que está dentro, tá? Volume imenso. Volume do líquido é o volume da água. Não está no sistema internacional, está grande por centímetro cúbico. Bizur, anotem aí, Bizur, como é que passa grano de centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Sistema internacional. Como é que faz isso? É só multiplicar por 10 à terceira. Tá bom? Então, fica 1 vezes 10 à terceira. Tá? Se você tiver em grano de centímetro cúbico, quer passar por sistema internacional, é só multiplicar por mil, 10 à terceira. Então, aqui vai ficar 1 vezes 10 à terceira. Volume imerso, a gente já calculou. Tá? É 100 vezes 10 a menos 6 e a gravidade vale 10. Então, densidade do líquido, 1 vezes 10 à terceira, volume imerso, 100 vezes 10 a menos 6, que está aqui, e a gravidade 10. Tá? Fazendo bem devagar para você entender, galera. 10 à terceira, 10 à quarta, dá 10 à quinta, 10 à sexta. Contando, 10 à terceira, o mais 2, 10 à quinta, o mais 1, 10 à sexta. Então, vai ficar 10 à sexta vezes 10 a menos 6. Quanto que é 10 à sexta vezes 10 a menos 6? Vai dar 1. Certo? Repete a base, 6 menos 6 dá 0, 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Tração será igual a 1 menos 0,02. Tração vai ser igual a 0,98. Resposta que está na letra D, D de dinâmica física de bateria. Conceito que nós vimos aqui, corpo parado, vê as forças que estão atuando e fala, o que está para cima é igual o que está para baixo. Coisa que nós aprendemos. Não estava no sistema internacional. Tivemos que passar para o sistema internacional. Fez isso, acabou a questão. É uma questão muito... Parece uma questão simples, parece, mas não é. Uma questão dessa na prova que rouba muita gente. É muita continha, entendeu? para poder chegar no resultado. Tranquilos? E aprendemos a música. A música não. Não posso chamar isso de música. Eu posso chamar de música? Não é de música, né? Quem chama isso? De mico. E nós aprendemos o mico do parar. Como é que se calcula o empuxo? É devagar, devagar, devagar. Né? Então, gente, fala para mim aí o que vocês acharam. De boa. Segue. Esté falou perfeito. Safo, de boa. Vai ser esse mico que vai salvar. Cadê a galera da plataforma? Quantos micos tem lá na plataforma, gente? Alguém já contou? Quantos micos tem? Fala aí para a galera que não é da plataforma. Quantos micos tem na plataforma do parar? Váris. Mico é a música do campo elétrico, não é? Também acho. Ficou curioso saber que música é essa do campo elétrico? Não perca a aula de amanhã, então, tá? Não perca. Matheus, Váris, não dá para contar. Que bom, cara. Que bom. Tem bastante mico. Vocês estão assistindo a aula. Gente, pode ir para cá questão número 6. Partiu para o 7? Lembro de lente com o rica do pará. Show! Só os fortes entenderão, hein, Tainá? Só os fortes entenderão. Ficou curioso? Vou também colocar na lista de amanhã. é a questão número 7. Vamos lá? Apaguei. não percam a live de amanhã, que vai ter uma grande oportunidade para quem ainda não é da plataforma, hein, Tainá? Para quem ainda não é da plataforma, visu oral, física e dinâmica, visu de matemática, visu de física, se prepare que amanhã ao dos bisus, hein? Né, Sara? Gostei da ideia. Gostei. Gostei. A ideia é boa. Vou tentar reunir todos os meus micos e colocar aí em um vídeo, tá? Ah, falando em mico, gente, vocês sabiam que eu tenho um podcast? Quem já escutou meus podcasts aí? Quem já escutou meus podcasts? Vocês sabiam que tem canal de podcast? Ih, sim, já apareceu. É, tem podcast do Pará, tá? Podcast, dá para ajudar também? Ajuda ou não ajuda na hora de dormir? Na hora de dormir, fica escutando o Paranaguá falando da matéria. E não é que é uma lintura chata, não, né, gente? É uma lintura que dá para escutar sem ser chato. É tipo um resumo da folha em 10 minutos. Faltava ter mais minutos? Engraçado, né, Sara? Uma vez reclamaram para mim que tinha que ser mais curto. E agora você está falando que tinha que ser mais minutos. Eu vou estudar o meio termo aí, tá bom? Vai sim, Letícia, vai sim. Na hora de lavar a louça, quem nunca, né? Quem nunca lavou a louça escuta no podcast. Quem nunca? Mas vou pensar num tempo maior. Uns 15 minutos, tá bom, show, tá? Vou pegar sua sugestão sim, tá? Então, galerinha. A figura a seguir ilustra duas molas flexíveis condutoras, então, passa energia aqui, que sustentam a haste AB, também condutora, de 2 gramas de massa. massa, então, a massa vale 2 gramas. Vou colocar aqui para não se enrolar, 2 gramas de massa. Já olhei e vi que não está no sistema internacional, daí a gente vai ter que transformar. E 1 metro de comprimento, então, a barra tem 1 metro de comprimento. Imersa em um campo magnético, ela está dentro de um campo magnético, tá? Está representado aqui por essa bolinha com o X dentro. cuja é perpendicular, né? Está cortando, está furando o papel, cuja intensidade é 1 tesla. Então, meu campo magnético é igual a 1 tesla. Qual deve ser a intensidade da corrente, no sentido convencional, da corrente na haste e o valor dela? Então, ele quer saber o valor da corrente e se a corrente está de A para B ou de B para A. Todo mundo entendeu? Então, eu quero que você faça agora para a sua tela, para a sua folha, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Como é que eu vou saber o sentido da corrente? Eu tenho que saber o sentido do campo e da força, tá? Como essa haste está em equilíbrio, eu sei que para cá tem o peso e para cá, para ficar em equilíbrio, vai ter a força magnética. Parar! Oi! Como é que eu sei que a força magnética está para cima? Porque ele falou que ela está em equilíbrio e que as molas não estão fazendo força. Se as molas não estão fazendo força, então tem que ter uma força para cima e uma força para baixo. Como o peso é sempre para baixo, a força magnética tem que estar para cima. Então, já sei que a força magnética está para cima. Tranquilo? Então, força é regra da mão esquerda. Então, vamos lá de novo. Campo para dentro, força para cima. Para onde está a corrente? Corrente de A para B. Pronto, já descobri para onde é a corrente. De A para B. Agora, precisa descobrir o valor da corrente. FBE, FBE. Isso, elimina dois. FBE, FBE, FBE prende quem? FBE prende quem? Quem me ajuda? FBE prende quem? FBE prende? FBE prende quem? FBE prende quem? Ninguém lembra, não? FBE prende o BIO. Sempre. FBE prende o BIO. BIO, tá? O BIO, o BIO, o BIO, o BIO, então, o FBE prende o BIO, sempre. Tá? Então, vamos lá. Força é igual a campo vezes corrente vezes comprimento. O que ele quer saber agora? O valor da corrente. Só que eu tenho o valor da força? Tenho. Porque, como está resultante igual a zero, peso é igual à força magnética. Então, a força magnética é igual ao valor do peso. Força magnética vai ser igual ao peso. Como é que se calcula? Peso, massa vezes gravidade. Então, força magnética vai ser igual. Quanto que vale a massa? 2 gramas. Tem que passar para quilograma. Multiplica por 10 a menos 3. Sempre que eu passo de grama para quilograma, eu multiplico por 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. É o valor da massa. E a gravidade? Vale 10. Então, minha força magnética vai ser igual a 2 vezes 10, 20 vezes 10 a menos 3 mil. Achei o valor da força? Joga para cá. 20 vezes 10 a menos 3. Quanto que vale o campo? Ele me deu. Vale 1. quanto que vale o comprimento do fio? Ele me deu. Vale 1. Ele falou que o campo é perpendicular, então é seno de 90. Quanto que vale o seno de 90? Vale 1 também. Uma vez corrente vezes 1, vezes 1, vai dar corrente. Corrente é igual a 20 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 é a mesma coisa que milha. Então, fica 20 miliamperes. 10 a menos 3 é a mesma coisa que milha. Se você quiser colocar aí, milha. 20 miliamperes. Essa aqui é aquela hora que o Paranaguai iria cortar, né? Depois de ter feito um mico do carão botando a mão errada, né? É a mão esquerda, tá, Jair? Então, aqui a resposta letra A, A, D, aprovados que são vocês. Então, gente, tá finalizando, tá? Estamos aí agora colocando três questões e eu quero saber se vocês realmente entenderam isso daqui. Pegaram o visual da mão esquerda? Todo mundo conseguiu fazer? A mão esquerda aí? Quem é que tinha visto que o Paranaguai usou a mão errada? Ninguém falou Paranaguai estar com a mão errada. Podemos continuar, então? Eu fiz com a errada também. Oi, então estamos juntos. A Sara estranhou. Fiquei falar, Sara, fique falar, parar, tá errado. na tua plataforma tu faz com a mão esquerda. Aí tá certo, sacanagem. Então, gente, beleza, foi, de boa. Então, uma questão de magnetismo que a gente usou a mão esquerda. então, agora vamos para a questão número 8. A questão número 8, vou fazer só o circuito aqui rapidinho, tá? Aí o circuito, eu me garanto, quem é que tá na base? mais ou menos. Então, já tá em alguma coisa, tá? Então, vamos olhar aqui. No circuito elétrico, da figura abaixo, os medidores são ideais. Quais são as leituras dos medidores? Buscando ficar, eu quero essa vibe. Então, ele quer saber a leitura do amperímetro e a leitura do voltio. Então, me ajudem aí, gente. Amperímetro mede o quê? Amperímetro mede o quê? Amperímetro mede o quê? Corrente elétrica. E voltímetro mede o quê? Mede a tensão. Show! Corrente elétrica e tensão. O amperímetro, ele mede... Presta atenção, gente, por favor. O amperímetro, ele mede a corrente que tá passando pelo caminho que ele está em série. O amperímetro, ele é ligado em série. O que significa série? No mesmo caminho. que ele é ligado nesse caminho aqui do fio. Então, ele vai medir a corrente que vai passar nesse caminho. Se você olhar aqui, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Por quê? Parar. Porque o tracinho aqui é maior, aqui é menor. A corrente no sentido convencional, ela sempre vai do polo positivo para o polo negativo. então daqui está saindo a corrente total. Essa corrente vem, uma parte vai vir para cá, que a gente vai chamar de I1, outra parte vai vir para cá, que eu vou chamar de I2, e outra parte vai vir para cá, que eu vou chamar de I3. Tá? Chegando aqui, ela se junta e 1 mais 2, essas duas se juntam, e a I3 vem. Quando passa por aqui, ela é de novo a corrente total. Como o amperímetro ele mede a corrente que passa pelo caminho que ele traz, então esse amperímetro vai medir a corrente total. Dúvidas? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então vamos calcular a corrente total? O U, ele, ri. O U, ele ri. O U ri. Como eu quero calcular a corrente total, então eu uso a DDP total e eu uso a REC. Tá? Quanto que vale a DDP total? 24. Quanto que vale a REC? A gente vai calcular. Vamos lá. Esses dois estão em paralelo, então eu vou fazer esses dois primeiro, o 12 com 6. Como é que faz a REC do 12 com 6? Produto pela soma. Então vai ser 6 vezes 12 sobre 6 mais 12. 6 vezes 12 dá 72. 6 mais 12 dá 18. 72 mais 18 dá 4. Para, na plataforma você ensina um misuro. Sempre que um é o dobro do outro, sempre que um é o dobro do outro, você pega o maior e divide por 3. De novo, sempre que um é o dobro do outro, você pega o maior e divide por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Opa, bateu certinho. Isso aqui vai ser substituído por 1 de 4. 4 mais 4 dá 8. Então aqui em cima deu 8. Então fica um novo circuito agora com aqui sendo 24, aqui ficando um de 8 e aqui embaixo também de 8. Todo mundo chegou aqui um pouco comigo? Entenderam? Que esse 6 e esse 12 eu fiz primeiro deu 4. Esse 4 ficou em série com esse 4 deu 8. Ficou 8 em cima e 8 embaixo? Todo mundo entendeu? Entendeu? Eduardo foi Sara você errou a REC aonde? Fala pra mim onde você errou a REC Você quer falar onde você errou a REC pra gente ver o que você fez errado? Depois escreve aí agora eu tenho 8 aqui e 8 aqui Como eles estão em paralelo e eles são iguais pego o valor de 1 e divido pela quantidade de iguais Como tem aparecendo 2 8 dividido por 2 dá 4 Então a REC é igual a 4 Então a corrente total vai ser igual a 24 dividido por 8 24 dividido por 8 vai dar 3 amperes e tomei a corrente total vale 3 amperes Já descobrimos Como é que Calma aí fiz errado aqui 4 6 amperes Opa Anaguá Onde está batendo Tá Deu 4 24 dividido por 4 6 amperes Corrigi Corrigi gente 6 amperes Por enquanto eu fico com a única alternativa correta é a letra C Vou calcular a tensão mas quero saber se a corrente foi gente Conseguiram entender a corrente que o amperes sempre que o amperes está na chegada aqui ou na saída significa corrente total então aí você faz a REC e calcula a corrente total todo mundo safo tranquilo agora eu vou apagar isso aqui para a gente não se enrolar tá vou apagar isso aqui para a gente não se enrolar preste atenção gente vocês lembram que isso aqui deu 8 e aqui deu 8 também então significa que a corrente que vai passar por esse caminho é a mesma corrente que vai passar aqui embaixo então aqui embaixo vai passar a metade ou seja 3 amperes e aqui nesse caminho também vai passar 3 amperes eu só não sei quanto que vai passar aqui quanto que vai passar aqui mas eu sei que esses dois juntos passam 3 amperes para poder 3 mais 3 dá 6 todo mundo comporta com isso? todo mundo entendeu? já te socorro sabe? todo mundo entendeu isso aqui? que o I1 e o I2 tem que dar 3 amperes certo? gente corrente e resistência são inversamente proporcionais o que que vocês vão fazer? essa corrente aqui ela vai ser igual a 12x é inversamente então essa corrente vai ser proporcional a esse cara de baixo contrário desse daqui tá? tudo olha lá embaixo é quem? é 12 então essa corrente aqui vai ser 12x e essa corrente aqui olha pra cima vai ser 6x e o que que eu sei? que 6x mais 12x tem que dar quanto? 3 18x é igual a 3 x é igual a 3 sobre 18 simplifica isso daqui por 3 dá 1 por 3 dá 6 x é igual a 1 sexto tá? achei a corrente achei o x né? quanto que vai ser 12 vezes 1 sexto? 12 dividido por 6 vai dar 2 amperes e aqui 6 vezes 1 sexto é 6 dividido por 6 que vai dar também 1 ampera não é isso que ele quer ainda mas eu precisava descobrir quanto vai passar em cada corrente porque esse cara vai medir a DDP de cima e de baixo tá? as DDPs são iguais então ele está medindo as duas ele está medindo essa DDP e essa DDPs são iguais pra eu descobrir a DDP de cima como eu tenho a resistência eu precisava saber da corrente descobri que vale 2 amperes acabei descobrindo aqui embaixo também tá? mas eu não precisava só descobri que em cima estava bom então eu tenho a resistência 12 e a corrente 1 ampera aqui em cima eu tenho a resistência 6 e a corrente 2 como é que eu descubro a DDP agora? se eu quiser descobrir a DDP lá de cima que eu vou chamar de DDP 1 vai ser o ri também a DDP 1 vai ser igual a resistência 1 que vale 6 e a corrente 1 que vale 2 a DDP 1 a DDP 1 é igual a 12 volts parar mas embaixo dá a mesma coisa dá a TV ó DDP 2 resistência 2 corrente 2 DDP 2 vai ser quanto que vale a resistência aqui? 12 quanto que vale a corrente aqui? 1 DDP 2 também deu 12 tá? então significa que esse voltivo está medindo quanto? 12 volts como eles estão em paralelo tanto 12 volts daqui como 12 volts daqui tá? então a DDP ele mede é 12 são 12 volts então galerinha questão 8 questão do circuito não é uma questão simples tem que detalhar muita coisa aqui nessa questão mas eu quero saber se vocês entenderam passo a passo ou não Sara o 12 está em paralelo com 6 você pode fazer produto pela soma 6 vezes 12 6 mais 12 você simulou foi na conta ou você não viu o que fazer primeiro aqui? sim João tensão e DDP são sinônimos tá? tensão é igual a DDP que é diferença de potencial falar tensão é a mesma coisa que falar diferença de potencial esse 3 esse 3 aqui de novo a corrente total vale 6 quando eu fiz a REC eu vi que isso tudo era igual a 8 e isso tudo aqui também vale 8 então essa corrente de 6 vai passar metade aqui em cima metade aqui embaixo então aqui foi só para colocar que desse 6 3 amperes passa aqui embaixo e os outros 3 amperes passa por aqui tanto que se eu pegar a corrente 1 com a corrente 2 tenho que dar esse 3 amperes então 6 dividiu 3 aqui no meio e 3 aqui embaixo então agora eu tive que descobrir quanto que passava só em cima e passava só embaixo aí eu falei que 12x mais 6x é igual a 3 entenderam? sim João verdade que isso Mateus show isso significa que você entendeu meu Mateus não entendi porque eu comi 24 sobre 4 na verdade preciso corrigir aqui em cima A REC, ela deu 4 Lembra? 12 com 6 Dá 4 4 mais 4 dá 8 8 em cima, 8 embaixo Então eu pego o valor de 1 e divido por 2 8 dividido por 2 dá 4 A REC deu 4 Corrente total vai ser 24 Dividido por 4 que dá 6 Entendeu, Eduarda? Sara, depois que você viu a correção Você conseguiu entender? Letícia não está entendendo a tensão Vamos lá Você concorda, Letícia, que essa tensão Esse voltinho que está em paralelo com esse resistor E com esse resistor Então eles têm tensão DDP iguais Vamos botar DDP Ele tem a mesma DDP Então o voltímetro vai medir a DDP desse Que é o mesmo valor que esse Até aí você entendeu, Letícia? Que esse voltímetro vai medir a DDP deste Que é o mesmo valor que este Até aí foi? Show Só que aqui em cima só tem o valor da resistência E embaixo também só tem o valor da resistência Então eu precisava descobrir Quanto é a corrente que vai passar aqui em cima Aí como é que eu fiz? Eu fiz esse bisu aqui Aqui é 12x Aqui é 6x Para achar a corrente de cada um Você entendeu como é que eu achei a corrente em cada um? Letícia, entendeu como é que eu achei a corrente em cada um? Achando a corrente Eu fiz 2x6 e dá 12 Ou seja A DDP desse voltinho que ele vai medir São 12 volts Aqui embaixo também tem que dar 12 Uma vez 12, 12 Tranquilo? Vamos lá, Matheus Essa situação é sempre que os dois estão em paralelo E você sabe o valor da corrente total Sempre que eles estão em paralelo E você sabe o total O total que vai sair desse nó Aí você só fazia o contrário Se aqui é 6 e aqui é 12 Você chama lá em cima de 12x E aqui embaixo de 6x Por que eu posso fazer isso? Porque elas são inversamente proporcionais Show? Eu vou fazer de novo contigo, Sara Vamos lá de novo 12x6 Quanto que dá a REC aqui? Vamos embora, Sara, devagar 12x6 dá quanto a REC? 12x6 Produto pela soma Deu quanto? 4x6 Esse 4x6 dá em série com esse 4? 4x6 4x6 dá quanto? Aí 8x6 Aí fica 8 em cima e 8 embaixo Dois paralelos Cada um valendo 8x6 Como é que eu faço? Pego o valor de 1 e divido por 2 8 dividido por 2 dá? Entendeu? De novo 12x6 dá 4 4 mais 4 dá 8 8 com esse 8 paralelo dá 4 A REC é igual a 4 Isso, Letícia Igual a 3 Por quê? Essa corrente daqui Mais essa corrente daqui Tem que dar 3 Por quê? Total é 6 Embaixo vale 8 Em cima Tudo vale 8 Então como são resistências iguais Essa corrente vai dividir ao meio 3 aqui para baixo E 3 aqui para o meio Só que antes de sair aqui 3 Ainda divide aqui Então eu chamei aqui de 1 e 2 E eu sei que esse i1 Mais esse i2 Tem que dar quanto? Tem que dar 3 Então por isso que eu falo Que 12x mais 6x Tem que ser quanto? 3 Show? Todo mundo entendeu desse jeito que eu fiz? Agora, olha o que eu vou fazer Preste atenção no que eu vou fazer agora Eu quis fazer desse jeito Para você pegar esse bizu da corrente Que é um bizu que pode salvar sua vida muitas vezes Mas olha só o que eu vou fazer agora Olha só o que eu vou fazer Qual é a DDP daqui de baixo? Gente Quanto que dá a DDP desse resistor aqui? Quanto que dá a DDP desse resistor aqui? Quem mata para mim? Corrente é 3 Resistor é 8 Quanto que dá a DDP? 24 Quanto que é a DDP desse resistor aqui? Aqui 12 Esse voltífero não está marcando a DDP dessa resistência aqui? Se aqui é 24 Aqui também tem que ser 24 Tá? Se aqui é 24 Também tem que ser 24 Porque eles estão em paralelo Se aqui é 24 E aqui está dando 12 Quanto que tem que dar aqui no meio? Quanto que tem que dar aqui no meio? Aqui é 24 Igualzinha a bateria 24 Aqui também tem que ser 24 Se aqui eu já achei 12 Quanto que tem que dar dessa ponta para essa ponta? Quanto que tem que dar dessa ponta para essa ponta? 12 volts Voltinho, 12 volts Parar porque você não fez assim de primeira Porque eu queria passar esse viso da corrente primeiro, gente Eu tive que passar daquele jeito primeiro Para você conseguir enxergar agora melhor, mais rápido Entenderam? Todo mundo entendeu? O meme do Pikachu sofrer do show Então, todo mundo conseguiu entender? Entender? Não sabe? Tranquilo, tá? Ó, aqui está dando 24 volts Que é a bateria Aqui bateu, ó 3 vezes 8 24 volts Também bateu O voltímetro Ele vai medir a VDP daqui para cá Tá? É dessa ponta para essa ponta Aqui tem que dar 24 Se aqui deu 12 volts Quanto que sobra para poder dar 24? 12 volts Então, o voltímetro Que mede essa VDP Da onde ele está ligado Tem que dar 12 Para somar com esse 12 Dá o 24 da bateria Foi ou não? Para de ser limitante Nada de ficar falando que eu sou ruim demais Todo mundo entendeu? Posso apagar? Trabalho para amanhã Quando acordar cedo Refazer esse circuito sozinho Não é só achar o resultado não É refazer o circuito Achar todas as correntes Correntes Achar todas as DDPs Combinado, gente? E aí? Quem aguenta? Quem tem esse desafio aí? Quem? Show Fazer, colocar nos stories E marcar Parar e o pissural Fechou? Posso apagar? Vamos para a penúltima questão agora Penúltima questão Vamos Sim, exatamente Isso aí, Matheus É que eu quis destrinchar o circuito para vocês Mas aquele circuito ali Você consegue matar vendo rápido também Podemos, então, pela última questão Questão 9 Plano inclinado Como é que vocês acham? Plano inclinado Dos últimos 9 concursos Quantos caíram? Quem acha aí que plano inclinado não cai muito? Plano inclinado está sempre aparecendo na nossa prova, hein? 10, 15, 9 Letícia acertou, tá? Dos últimos 9, caiu 9 vezes Plano inclinado Está sempre aparecendo na nossa prova Plano inclinado O esquema a seguir representa um sistema composto de dois corpos unidos por uma corda Que passa por uma colheia Sendo massas A e B A e B Respectivamente, 4 e 2 Massa A Massa A 4 kg A tensão para isso, respectivamente, hein? 2 kg O coeficiente de atrito cinético Se ele está dando um coeficiente de atrito cinético Significa que isso aqui vai estar em movimento ou repouso? Vale 0,1 Se ele deu um coeficiente cinético Significa que isso vai estar em movimento ou repouso? Determine a aceleração do sistema em metros por segundo ao quadrado Movimento, show, show Galera, deixa eu dar um besouro Parece bobeiro o que eu vou falar agora, tá? Eu sei que de repente passa a batida e você acha que talvez é bobeira Procure fazer isso O que ele quer E entre parênteses coloca em qual unidade ele quer isso Isso salva você na hora da prova Às vezes você faz a questão rápida Acha a resposta e já marca Aí depois vai olhar que você não transformou de repente em uma unidade correta Então coloca o que ele quer, mas coloca a unidade também que ele quer isso Isso te ajuda muito, tá? Experiência de quem está dando aula há vários anos e sempre a galera erra na unidade Não é? Viu? Acontece muito esse erro Então procure fazer esse besouro aqui Ah, ele quer saber o comprimento da onda em centímetro Coloca Para não dar mole Tá bom? Parece bobeira Mas ajuda pra caramba Tá? Então vamos lá Calcular então Quanto é a aceleração Bom, vamos colocar as forças, né? Vamos colocar as forças aqui Vamos colocar todas as forças Vamos aqui Aqui eu tenho Peso de A Aqui eu tenho Paranaguá Quando morava lá na comunidade da Caixa d'Av Em São João de Meritino, Rio de Janeiro Ele falava assim Pô, eu estava descendo o morro Ao invés de falar descendo Ele falava descendo Isso acabou ajudando no plano inclinado Porque eu sei que sempre quando está no plano inclinado Esse aqui é o nosso Peseno Eu não falava descendo Descendo o morro Então aqui em desce É o nosso Peseno Tá? Aqui é o peso de B vezes o seno do alfa Tranquilo? Quem gostou do visual aí do descendo? Foi? Bom, o que eu tenho mais aqui, gente? Eu tenho aqui que não precisaria colocar Vocês vão ver por que a atração Isso aqui é desse bloco E aqui o outro fazendo a reação O que eu mais tenho aqui? Eu tenho aqui o P-posseno Eu tenho aqui Perdão Aqui eu tenho o P-posseno Lá em cima eu tenho uma normal Que vai ser igual ao P-posseno Mas lá em cima não é P-posseno É a normal Tá? E tem coeficiente de atrito Se tem coeficiente de atrito Tem parte Só que pra eu descobrir Pra onde tá o faz Eu tenho que descobrir Se o movimento tá pra cá Ou pra lá Uma coisa eu já sei, gente Essa atração Matematicamente Sempre corta com essa atração Porque é o mesmo fio Esse P-posseno Sempre corta com a normal Então o que eu tenho aqui? Eu só tenho o peso B-seno E o P-A Falta eu colocar a fatia Mas eu não sei se a fatia vai estar virada pra cá Ou pra lá Como é que eu sei? Vendo quem é maior Então eu vou ver quem é maior O peso de A Vai ser a massa de A Vezes a gravidade 40 N O peso B-seno Alfa Vai ser o peso de B Que vale 20 Duas vezes 10 Vezes o seno de Alfa Que ele deu pra gente Que vale 0,6 Que vai dar 12 N Então aqui vale 12 N E lá vale 40 N Então pra saber colocar a fatia Primeiro você tem que saber pra onde está o movimento Todo mundo entendeu? De boa? O 40 é maior que o 12 Então o movimento é pra lá Se o movimento é pra lá O fatia vai estar Pra cá Fatia de B Então antes de eu seguir aqui Todo mundo entendeu até agora? Fale aí galera Principal erro que os alunos cometem Não sabe pra onde bota a fatia Tem que saber pra onde o corpo vai Ou seja, qual é o peso maior Descobriu qual é o peso maior Então o fatia está pro outro lado Todo mundo? Tranquilo? Então vamos lá Bom, essa tração cortou com essa tração Aqui cortou Então o que que eu tenho O movimento vai ser assim Então força resultante é igual a massa total Vezes aceleração A força resultante vai ser quem? O 40 Que é o peso de A Menos Menos Doze Que é o peso B de seno Menos a fatia De B Tá? Quem é a favor do movimento Fica com um sinal positivo Quem é contra o movimento Fica com um sinal negativo Massa total Seis Vezes aceleração Falta descobrir quem? A fatia Vamos descobrir a fatia aqui Fatia de B É igual a Mi vezes normal de B Quem é mi? 0,1 Quem é normal de B? É o PB cosseno Então vai ser 0,1 Peso de B Dá 20 Cosseno de alfa Ele deu pra gente 0,8 Então aqui vai dar 16 E aqui vai dar 1,6 Então 40 menos 12 Vai dar 28 Menos fat Que é 1,6 Que é igual a 6A 28 menos 1,6 Vai dar 26,4 Que é igual a 6A A é igual a 26,4 Dividido por 6 26,4 Dividido por 6 Vai ser igual a 4,4 metros por segundo Resposta está na nossa letra C Sejam campeões Dúvidas? Não Tá? Quem está a favor do movimento é positivo Quem está contra o movimento é negativo Tá bom? Então PB cosseno ele é contra o movimento Tá? Então tem que ser negativo Ficaria PA Menos Isso mais isso Só que o menos está na frente É trocar o sinal dos dois Só que eu não gosto de fazer desse jeito Então já faço como? A favor do movimento é positivo Contra o movimento é negativo Entendeu, João? Entendeu? Certo ou aceitou? Então, Sarah Aproveita agora Onde é Travou ali O mais difícil aqui, gente É saber para onde está a parte Tem gente que gosta de fazer Separando o bloco Vocês já repararam Que eu não fiz Separando o bloco, né? Você prefere fazer Separando ou não separando? Porque quando você separar Vai acabar Cortando tração Com tração E acaba ficando aqui desse jeito Tá? Acaba somando as massas Massa total E acaba ficando desse jeito Achou, Sarah? Então está bem, pô Essa questão aqui É uma questão que está Para trabalhar legal Tá? Já que você está com dificuldade O quê? É fazer mais questões sobre isso E não correr delas Fechado? Podemos ir para a última, gente? Todo mundo de boa? Todo mundo? Gente, eu já quero de antemão Agradecer a presença De todos vocês, tá? Lembrar aí Que quem não está Na plataforma ainda E quiser saber um pouco mais Da plataforma Eu vou deixar um link aqui Onde tem mais coisas Sobre a plataforma, tá? Lembrando que a aula de matemática Do Felipe do Visoral Também está lá Depois eu deixo o link lá no grupo Tá bom? É só você lembrar Para onde está o movimento? A favor do movimento é positivo Contra o movimento é negativo Show, Sarah? Então, aí De oito às onze Fizemos três horas E se você gostou Quem ainda não me segue No Instagram? Tem alguém que não me segue aí? Quem ainda não me segue No Instagram? Vou jogar paga, hein? Quem ainda não me segue? E no YouTube? Tem alguém ainda Que não me segue no YouTube? Vai sim, Thayná Vai ficar salva sim, tá? Vai ficar salva Beleza? Gente, essa questão aqui Eu não vou fazer Todo o quadriculado, tá? Mas ela está mais ou menos Assim na sua folha, tá? Tem aqui E tem um outro vetor aqui Que está assim E ele está dentro aqui Que tem assim Tranquilo? Vocês entenderam? Então Deixa eu só botar bem aqui Senão quase não dá pra ver, né? A certa está aqui E a certa está aqui Dados os vetores A B E C Em que cada quadriculado Apresenta o lado Correspondente A uma unidade Cada quadriculado Corresponde A uma unidade Gente, isso aqui é importante Não caiu pegadinha É correto afirmar Que a restante dos vetores É igual a Eu vou ensinar De um jeito aqui Que é o que está Ensinado na plataforma E eu acho o jeito mais seguro Para você não errar Ele quer saber a resultante Então eu vou ver Todos que estão na horizontal E vou ver todos que estão na vertical Beleza? Para poder fazer a resultante Na horizontal O A Está pra cá E tem Se você olhar no quadriculado Gente, na folha Tá? Se você olhar na folha Vamos ver se vai focar Tem Um Dois Três Três unidades Tá? Esse é o A O B e o C Estão inclinados Então eu tenho que fazê-los Ficar na horizontal Sempre quando está inclinado Eles se transformam em dois Se transformam em um Na horizontal Saindo aqui da origem E se transformam em um Na vertical também Saindo na origem E aí você vai ver Que o B Ele se transformou na horizontal Em BX Vou chamar isso aqui de BX Uma unidade E ele se transformou na vertical Em BX Também com uma unidade Então na vertical BY Tá? Uma unidade Por enquanto parei Até aí você está entendendo O que eu estou fazendo? Tranquilo? Até agora? Dúvidas? Agora eu vou fazer com o C Mesma coisa Saindo daqui da origem Bem aqui na pontinha O C se transforma em CX Saindo da origem Em CY CX ficou para cá CX ficou para cá Com duas unidades E CY ficou para cima Com duas unidades Uma, duas Aí agora é só fazer Na horizontal eu tenho 3 para a esquerda E 3 para a direita Então aqui Dá zero Tá? Se tiver sobrado alguma Eu botaria Mas está 3 para a esquerda E 3 para a direita Então dá zero Aqui eu tenho 2 para cima E 1 para baixo Vai dar 1 para cima Então esta é a resposta Se eu somar todos esses vetores A resultante é igual a 1 unidade para cima Resposta que está na letra A E 1 para baixo